O celular do carro dá para fazer Olha aqui, esse é o pequeno Olha o verme no olho do peixe Tem um monte Esse é o mesmo Aqui Tem claridade aqui Calma aí, deixa eu ver outro aqui Esse daqui Esse grandão aí Esse grandão aí tem um monte Segura aí, filho, para fazer o vídeo Olha um tanto que tem nisso aí Caralho, tem muito Bota uma sombra lá Ah, o cara é ruim para filmar Filma aqui, Ed Está filmando, moço Mas tu fica mexendo para lá e para cá O cara vai pegando Filma aí, papo, está no canal É, mas não filma não Olha um tanto, velho Caralho This will be all